O ex-concorrente de Love & Top fez confissões sobre o seu passado com Cláudia Souza e referiu estar, abre aspas, comprometido, fecha aspas, com outro alguém dos reality shows. Bernardo Girão foi o mais recente convidado do talk show, abre aspas, como A-S-S-I-M, fecha aspas, do também ex-concorrente de Love & Top Marco Magalhães, e fez revelações que estão a deixar os seguidores com a pulga atrás da orelha. De entre as relações com Séfora, Érica Silva e Cláudia Souza, o ex-concorrente de Love & Top falou com especial carinho e respeito desta última com quem namorou cerca de nove meses. A relação terminou em fevereiro deste ano mas a amizade mantém-se. Quando questionado por Marco sobre se gostava realmente de Cláudia, Bernardo Girão é direto, abre aspas, sim e gosto hoje em, B e A, fecha aspas. Para o ex-concorrente de Love & Top existe uma, abre aspas, certa mágoa, fecha aspas, ao falar da ex-namorada por ser uma pessoa que sempre fez tudo por ele, deixou a família para viver com ele e com quem se dava muito bem mas que o destino não quis que permanecessem juntos. Espreite também, exclusivo, Cláudia Souza confessa, abre aspas, continua o amar o Bernardo, fecha aspas. Abre aspas, não éramos um casal perfeito, nunca fomos. Sempre nos demos muito bem mas todos os casais têm as suas discussões, E, I, N, E, V, I, T, A, agudo, V, E, L, fecha aspas, começou por contar. Entre os vários elogios que teceu a Cláudia Souza, Bernardo confessou que, abre aspas, não poderia ter havido melhor pessoa. Ela tinha que ser a pessoa, fecha aspas, a quem ele se entregaria, algo, que confessou ainda não ser fácil de acontecer. Abre aspas, era a primeira em quem eu tinha 100% de confiança, fazia tudo por mim. É uma pessoa que me traz boas, L, E, M, D, R, A, N, C, cedilha, A, S, fecha aspas, continua. De entre as muitas questões colocadas por Marco, Bernardo Girão não respondeu com certeza ao que sente ainda por Cláudia Souza. O jovem deixou passar a ideia de que ainda tem sentimentos fortes pela também ex-concorrente de Love & Top. Abre aspas, é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Há muitas alturas que penso nela, há coisas que não podemos pôr para trás das costas. Ela é das melhores pessoas que conheci na minha, V, I, D, A, fecha aspas, confessa. Abre aspas, a Cláudia foi a pessoa mais importante da minha vida. Que me fez ver certas coisas, que eu mais amei. E quando tu gostas a sério de uma pessoa e sentes que essa pessoa gosta mesmo a sério de T, I, fecha aspas, disse o jovem com alguma emoção. Apesar de se assumir solteiro, Bernardo Girão confessou a Marco que tem mantido uma relação com alguém sobre quem não confessou a identidade dos reality shows. A pergunta, abre aspas, estás com alguém, fecha aspas, o jovem respondeu. Abre aspas, estou. É uma pessoa que eu já conhecia. É deste, M, E, I, O, fecha aspas. Bernardo Girão e Kika Gomes são apenas, abre aspas, grandes, A, M, I, G, O, S, fecha aspas, explicou o ex-concorrente de Love & Top. A ideia de que os dois mantinham uma relação deixou sempre os fãs com a pulga atrás da orelha. Quando Kika Gomes foi convidada de Marco Magalhães recusou-se a responder a questão de um envolvimento com Bernardo. No entanto, o jovem veio agora esclarecer o assunto. Abre aspas, eu e a Kika somos grandes amigos. Nunca estive com a Kika. Eu falava tudo com ela, ela falava tudo comigo, fecha aspas. Abre aspas, eu e a Kika.